A Nintendo, empresa de games conhecida por criar grandes, maravilhosos títulos, mas ao mesmo tempo fazer as piores, mais terríveis decisões corporativas da história do gaming, ao que tudo indica, ela está com um medinho da Steam Deck. Se você não sabe, o Steam Deck é esse PC portátil que está sendo lançado esse ano pela Valve, é algo que está revolucionando o mundo dos portáteis, porque nunca houve algo nesse preço com essa potência, e também vai ser capaz de rodar jogos da Steam, vai ser algo realmente revolucionário. E o canal TheFolks, que é um dos únicos caras do mundo, com sorte, não sei como que ele conseguiu, mas antes do Steam Deck ser lançado, ele já tinha um Steam Deck e já podia fazer vídeos sobre ele. Acho que era o único cara do mundo que podia fazer isso. E um dos vídeos dele, ele estava testando vários jogos de Switch ali dentro. Eu não vou poder colocar esse vídeo aqui por motivos óbvios, mas o vídeo foi removido do YouTube a pedido da Nintendo. A Nintendo manualmente foi ali e removeu aquele vídeo dele. O problema é que o Folks, na verdade, ele é colecionador de games, ele tem uma biblioteca gigante, todos os jogos que ele testou ali ele tem originais, e até onde todo mundo saiba, a emulação não é nada proibido, não é nada legal, então tudo que ele estava fazendo ali estava dentro da legalidade. O que a Nintendo não percebe é que não é só o TheFolks, ela pode ter ido lá e manualmente removido o vídeo dele, mas agora todo mundo que comprar um Steam Deck vai poder postar um vídeo semelhante. E daqui a um ano, não vai ter só o Steam Deck aí no mercado, vai ter pelo menos uma dúzia de Steam Deck semelhantes aí rolando pelo mercado capazes de rodar Switch. Sem contar os celulares com Snapdragon 870 ou 888 da Xiaomi que já são capazes de rodar. Muitos PCs com EMU e uso já conseguem rodar também, até melhor do que o próprio Switch. Você consegue colocar imagem em 4K, consegue colocar 60fps, consegue fazer coisas que o próprio Switch não é capaz. Mas esse vídeo é pra resumir que é muito engraçada essa reação da Nintendo. Como eu falei no início, eles são as piores e mais terríveis decisões corporativas, como ir lá e manualmente remover o vídeo do TheFolks. Só que eles vão ter que fazer isso pra todo mundo que começar a receber o Steam Deck agora. Ele só tinha vídeo ali com ele porque ele foi um dos primeiros a receber. Só que agora todo mundo que receber vai começar a postar e eu quero ver que tipo de atitude eles vão ter que tomar. Eu acho que não tem como parar. Afinal de contas, a própria Nintendo vende emuladores. E se o código do emulador é completamente novo e não rouba nada da empresa, eu acho que não tem nada que eles possam fazer. Além de pentelhar uns youtubers e ficar mandando ameaças dessas. A Nintendo tá certa em temer a Valve? Como a gente discutiu no último vídeo que eu postei, a Valve tá entrando nesse jogo pra competir diretamente com o Switch? Ou foi só coincidência? A Nintendo tirou o vídeo dele do ar? Talvez tenha tirado porque ele mostrou. Algumas pessoas teorizam que só conseguiram tirar aquele vídeo do ar. Porque durante o vídeo ele dá algumas dicas de configuração, isso pode configurar em tutorial. E aí a Nintendo tem um pouco mais de controle sobre mostrar as imagens dela e fazer um tutorial sobre ensinar e emular com as imagens dela. E por isso talvez eles possam ter tirado do ar. Mas talvez agora no futuro, quando milhares de pessoas postarem gameplay de Nintendo Switch nesse console, talvez a Nintendo não possa fazer nada contra a maioria desses. Vai ser bem interessante ver como que a Nintendo responde a essa expansão de consoles portáteis que tá acontecendo aí pelo mundo. Gostaria muito que eles encontrassem uma solução acessível, tanto no preço quanto em hardware. Gostaria de poder jogar os jogos da Nintendo em qualquer celular, qualquer aparelho Android, e que tivesse um preço justo. Eu estaria disposto a pagar. Falando de jogos retro, claro, de Switch, provavelmente eles não vão liberar tão cedo assim. Mas não vejo por que eles não liberariam no futuro, já que a maioria dos jogos de Switch usam simplesmente Gamepad e toque na tela. Coisa que qualquer celular com Gamepad é capaz de fazer. Então os jogos de Switch são, acho que 100% portáveis pra dentro de um aparelho celular. Faria sentido que no futuro a Nintendo tentasse vender eles. Mas Nintendo sendo Nintendo, repetindo pela terceira vez, tomando as piores e mais terríveis decisões corporativas da história do gaming, ela vai se manter como um troglodita no meio da concorrência. Me conta aqui nos comentários as suas opiniões. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Emine, como sempre, eu volto no Switch. Tchau. 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 Tchau.